Ler é uma importante tarefa no processo de aquisição de conhecimento, além de ser uma espécie de musculação para o cérebro. Com a cultura digital cada vez mais em evidência, os e-books e os audiobooks ganham cada vez mais espaço. E tendo em vista esta nova forma de aquisição de conhecimento, será que o tradicional livro de papel vai perder espaço ou estas novas formas de mídia apenas complementarão o que o livro tradicional tem de melhor? E será que o processo de absorção de conhecimento é o mesmo, independentemente se é por vias analógicas ou digitais? E é sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo! Eu sou o Maicon de Souza e aqui trato de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Caso ainda não esteja inscrito no canal e goste deste tipo de assunto, clique no botão inscrever e também ative as notificações. Desde os primórdios, é notável que o ser humano sempre teve esta necessidade de comunicação. Porém, a comunicação no quesito verbal, ela sempre deixou muito a desejar, pois ela é válida somente naquele momento em específico. Isto é, se não for gravada, como estamos falando de uma era pré-histórica, que nem mesmo havia possibilidade de, talvez, ter dispositivos eletrônicos, a questão da escrita, ela se tornou uma invenção tanto quanto engenhosa, que fez com que muito do conhecimento que temos hoje, principalmente relacionado à ciência, ultrapassasse as mais variadas eras. Antigamente, quando não existia nem mesmo o papel, lápis, caneta, o ser humano se comunicava de maneira escrita através de desenhos em pedras, em argilas. Há relatos de que este tipo de comunicação ocorria há dezenas de milhares de anos antes de Cristo. E é claro que, com o passar do tempo, a sofisticação no quesito da escrita acabou se tornando uma forma muito eficiente de repassar conhecimento de geração para geração, até, consequentemente, termos acesso a este longo processo de aprendizado que nossos antepassados nos deixaram de legado. Hoje, no século da informação, é perceptível que, cada vez mais, a tecnologia nos traz facilidades que fazem com que o processo de comunicação seja cada vez mais fácil e democrático. E, com isso, cada vez mais, surgem dispositivos eletrônicos que facilitam este processo, que é passar conhecimento de uma geração para a outra. Os livros digitais podem ser caracterizados, como já citei, em e-book e o audiobook. O e-book, como você já sabe, os livros, de maneira digital, que podem ser lidos nos mais diversos dispositivos eletrônicos, seja ele pelo computador, pelo celular, pelo Kindle, e assim sucessivamente. O audiobook, como o próprio nome já sugere, são livros em formato de voz que uma ou mais pessoas narram com o objetivo de explicitar, através do áudio, aquela comunicação do livro. Existem várias vantagens e desvantagens dos livros em formato digital para com os livros em formato físico. A questão do digital, você tem como vantagem a praticidade, o fato de ocupar menos espaço no ambiente. No caso do audiobook, quando você está fazendo alguma atividade mecânica no seu dia a dia, seja uma faxina, ou uma caminhada, uma atividade física em geral, você tem a possibilidade de estar ali, utilizando a sua atenção múltipla para fazer aquela atividade, e consequentemente, ouvindo aquele conteúdo e buscando uma absorção dele. Sem contar que o digital também é uma forma de preservar o meio ambiente, pois, se você não está adquirindo o livro de papel, consequentemente, está poupando algumas árvores de serem utilizadas. Agora, a vantagem do livro físico é que, para quem gosta de fazer anotações no próprio livro, você pode riscar, tomar nota ao lado da escrita e assim sucessivamente. Outro ponto vantajoso é em relação à concentração, pois, uma vez que você tem que estar sentado num local silencioso para que você possa ler este livro, logo, a sua atenção não está voltada para várias coisas simultâneas. E, consequentemente, através disso, você consegue ter uma maior dedicação para absorver aquele conteúdo. É claro que tem gente que consegue fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, mas, quando você se dedica a uma coisa por vez, a tendência de que haja uma qualidade maior é certa. E também uma vantagem do livro físico, em relação ao e-book, por exemplo, é que há o brilho do dispositivo eletrônico, que, dependendo da intensidade, pode até prejudicar a visão. Há uma probabilidade gigante de que você se distraia, de repente, com uma notificação no celular ou algo do tipo, e, por isso, o livro físico, ele sai na frente nesse aspecto também. Agora, a dúvida que muitos podem ter é se a forma de absorção é a mesma de ambos os estilos de consumo referente àquele livro. A minha resposta para isso é que depende, porque isso varia de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem gente que aprende mais através de leitura escrita. Nesse caso, para ela, o que vai ser mais válido é o e-book ou o livro físico. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade em aprender através da fala, ou seja, escutando o que outras pessoas dizem e não simplesmente ela tendo uma atitude ativa em ler aquelas palavras e, por isso, o audiobook para este perfil de pessoa talvez seja o mais interessante. Então, a minha dica é o seguinte, que você faça o teste com as três formas de leitura para que, assim, você possa identificar qual é a que melhor se encaixa no seu perfil e, consequentemente, você possa fazer o melhor proveito daquela leitura ou daquela audioleitura. Sobre a minha preferência pessoal, eu tenho uma inclinação a gostar mais dos livros físicos do que dos meios digitais. Isso é uma questão de perfil. Eu, particularmente, gosto de sentir o livro em minhas mãos, passar páginas por páginas e fazer as minhas anotações e grifar através do marca-texto as partes que eu acho importantes para que depois eu tome nota delas. E, além do mais, eu gosto daquela sensação psicológica de pegar o livro e, de repente, mostrar para alguma pessoa alguma parte que eu gostei e também para ter ele na minha estante. E, por isso, para mim, especificamente falando, o livro de maneira física é o mais interessante. É claro que, vez ou outra, eu acabo lendo através dos meios digitais e também ouvindo pelo audiobook. E sobre a pergunta que, a priori, fiz aqui no início do vídeo, se, por um acaso, o livro de papel vai cair em desuso, o que eu respondo é o seguinte. Acredito que não. Por quê? O livro em formato de papel que vem ultrapassando décadas e até mesmo, por que não, milênio. E, por isso, o meio digital acredito que ele vem apenas como uma alternativa, um complemento para aquele livro de papel. É claro que, uma coisa, eu considero que é relevante de se dizer, que a tendência é que cada vez mais seja diminuído a frequência de comercialização dele, uma vez que há toda uma questão ecológica por trás disso e também a questão de praticidade. Hoje em dia, as pessoas não dispõem tanto de espaço físico em suas casas para ficar acumulando livros, sendo que pode ter uma biblioteca inteira no próprio smartphone. Então, é uma coisa que, por questão de lógica, a diminuição é iminente e vem acontecendo com uma certa frequência, mas a extinção, acredito que isso está fora de cogitação de acontecer. E uma dica bônus aqui nesse vídeo que eu dou para vocês é referente a um dispositivo eletrônico que mescla muito esta questão do digital com o físico. Estou falando aqui do Kindle, que é este dispositivo aqui que parece mais um tablet, só que na realidade é um dispositivo totalmente diferente. Como você pode observar, ele não tem tanto reflexo como uma tela de smartphone e logo, ele proporciona uma leitura leve que simula muito a questão do livro físico. Ele tem acesso ao Wi-Fi, você pode comprar livros no próprio site da Amazon. Lembrando que não estou ganhando nada para fazer propaganda deste dispositivo. Inclusive, pessoal da Amazon, se quiser me patrocinar, eu prometo que não vou dizer não. E este dispositivo me fez, de certa forma, quebrar a resistência que eu tinha com os e-books, porque através dele você faz compra de diversos e-books e os preços são mais baratos do que um livro físico. E também, caso você tenha livros em PDF, você pode mandar para o próprio dispositivo. nele tem uma conta registrada de e-mail da própria Amazon, do qual recepciona este arquivo em PDF e, consequentemente, converte para o formato de leitura do Kindle. Caso você queira ter um meio termo, ou seja, um dispositivo híbrido aí nesse contexto, o Kindle talvez seja uma boa pedida. Estamos chegando aqui na reta final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Qual é o tipo de leitura que você mais gosta, por meios físicos ou digitais? Se, por meio digital, qual que é a sua preferência? O e-book ou o audiobook? Contem a sua experiência porque para mim e para os demais espectadores aqui do canal é importante saber o que você tem a dizer sobre esse e tantos outros assuntos que aqui abordam. Então é isso, muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo no próximo vídeo e até breve.